O Djaramba que é da Mongólia, o Gafrov da Rússia, 31 anos o Gafrov, 39 Djaramba, ambos bateram 65.8, 1,75 de altura tem o Gafrov, 1,70 tem o Djaramba. Vamos para o duelo, Marantugará Djaramba contra Maragafurov. Vou ser ligado aqui na tela dos canais do esporte interativo com o sábado de MMA, One Championship para você, vamos ver se vai conseguir colocar para baixo o Gafrov. É isso que ele quer, e eu acho que é isso que vai caminho para ele. Se segurou bem ali, o Djaramba não quer ir para o chão não, sabe que o Gafrov tem muita qualidade nessa luta no chão. E deve ter trabalhado muito bem essa defesa de queda, o Marantugará Djaramba na Buseira. É, é o que ele, taticamente é o que ele tem que fazer. Esse recurso que o lutador da Mongólia está usando é desnecessário, não serve para nada. Aí, olha a finalização, Maragafurov tem tudo para finalizar, ele puxa o braço do Djaramba, vai tentando a finalização. É um lutador da Mongólia, se defende, incrível, meu Deus do céu. Sensacional a defesa de Marantugará Djaramba. Como ele conseguiu sair dali, Besouro? Vejam se estudando bastante, aproveitando para respirar também. Solta o direto, o Djaramba. Mais uma sequência de bons golpes. Na ajoelhada, o Gafrov aproveitou a abertura para tentar colocar no chão. Vamos ver se vai conseguir. Se defende o Djaramba, Gafrov, nossa! Foi inteligente, não caiu na posição. É a posição do Russo. Vamos ver se consegue pegar o pescoço. Ih! Aí, aí ele é mestre! Aí ele é mestre! Maragafurov! Vem para finalizar! Aí ele é fera! Faz muita força o Gafurov para finalizar o Djaramba! Mochilou! Vem para finalização! Consegue escapar o Djaramba! Procurar bater um pouco mais no corpo do adversário. O Russo realmente está muito cansado. Ele tem que bater mais no corpo, procurar, porque o nocaute vai acontecer. Agora no chão, só que com a vantagem para o Djaramba. Se levantou o Gafurov, soltou o chute. Está literalmente dominando mesmo agora essa parte desses últimos gols do Djaramba. O joelho esquerdo na barriga, que incomoda a barbaridade. Deu as costas de novo. Vai tentar mais uma vez pegar ele na finalização, vai tentar a posição. O Gafurov. Vamos ver se agora vai... Agora, se você sair daí de Djaramba, tem que fazer uma estátua para você lá na Mongólia. Porque o Gafurov está encaixado. O Gafurov está encaixado. Vem para finalizar. Não se aguenta mais o Djaramba. Ele apagou, apagou. Ele apagou. Fim de luta. Uma luta sensacional. Marapiafurov é o detentor. O único agora. Bonito o cinturão do One, hein? Muito bonito. Fim de luta sensacional. Fim de luta sensacional. Marapiafurov o russo, que tinha o cinturão anterior, agora tem o cinturão definitivo dos pesos, Benna. Com o Airbus, você acompanha toda a programação dos canais Esporte Interativo, ao vivo no seu celular, computador ou tablet. Tudo isso e muito mais a partir de R$ 9,90 por mês. Clique agora e assim...